Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designers NTA gente Vou fazer o seguinte aqui Deixa eu dar aqui e depois vou clicar aqui Bem-vindo ao Portal dos Designers NTA, esqueci de dizer Eu unifiquei essa camada para depois vir aqui Depois eu venho para cá De nenhuma outra camada E vamos aqui, agora partir para outro pincel Vou pegar um pincel de pintura Vamos usar mais ou menos isso aqui Se você quiser, talvez você pode vir para cá Pegar esses básicos aqui E isso Mas aqui não é bom Isso aqui Fica muito largo Ou essa aqui, ó Fica um pouco melhor, vamos... Os 23 por aqui Melhor fazer assim, mais rápido, ó De leve e rápido, ó Fica muito ruim, né, assim, desse jeito também Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Um pouquinho para cá Isso Vamos lá e vamos lá no prac Vamos lá no passo Isso. Vamos por aqui. Tem um negócio de Street Fighter. Tem um negócio de Street Fighter. Tem um negócio de Street Fighter. Aqui deixa. Agora vamos fazer também o tecido. Vamos pegar uma borrachinha. Vamos fazer aqui. 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 A aquarela Aqui me acabou Pincel Textura Vamos botar isso aqui Aqui, ó Vou botar uma estrelinha aqui pra ver E a cabeça do pincel Vamos vir aqui Fazer uns tracinhos aqui, ó, gente Uns 14 Isso Vamos tentar deixar bem na proporção aqui E não só na proporção Mas também pra parecer um pouco por aqui Só que aqui vai ser A perspectiva Isso Isso aqui feito Só que também tem que botar um Colho de castanho Nele Vamos fazer aqui Ele olhando pra cá E aí E aí Isso. Vamos fazer isso aqui agora. Para fazer logo o tecido da roupa dele. Eu venho aqui com a cabeça do pincel, venho aqui na textura logo. Bota um tecido grosso aqui, cabeça do pincel. Bota aquela que estava, a textura que estava, ou a cabeça do pincel que estava, essa. Você pode aumentar um pouco aqui. Vamos usar um meio cinzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Isso. Vou pintar aqui também. Vai passar por aqui também. Bota passar aqui também. Isso aí é bom deixar para definir depois. E também não vai ficar cinza. Isso aí é só um efeitozinho que eu coloquei. Botei essa cor cinza primeiro. E um redzinho aqui. 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 Amém. Amém. Ou melhor, tira logo isso daqui. No momento ele é bom assim ó. Ou melhor. Você pode fazer o seguinte. Colocar aqui. Depois vamos apagar os cabelos. Vamos pegar as mechas e fazer ali por cima de novo. É melhor desse jeito mesmo. Deu 19 minutos gente ó. Eu vou deixar esse vídeo assim mesmo. Segundo vídeo gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para notificação. Se esse vídeo ajudou vocês. A desenvolver aqui. A se desenvolver. Eles atualizaram a sua informação sua. Aí tal gente. Você pode compartilhar para geral. Para qualquer vídeo social que você bem entenda também. Além de você dar o like também. Para recomendar para outras pessoas assistirem. O compartilhamento também reforça. Além de você estar com o sininho ativado. Você recebe todas as notificações também. Se você deve ter ativado todas as notificações. Eu espero. E ainda mais. Você fazendo isso aí. Você também pode comentar também. Se vocês quiserem. Isso mesmo. Aí você comente aí. Aqui é um canal muito. É um canal assim que vocês. Merecem assistir. Se vocês quiserem entendeu. Que eu não estou obrigando ninguém. Mas eu estou pedindo para vocês. Dar uma força nesse canal. Se vocês. Puderem e quiserem. Tá. Eu estou aqui com vocês. Eu vou deixar aqui essa segunda parte. Para completar aqui o desenho que estou. Fazer. Eu estou mostrando para aparecer mais. Vamos ver que está aparecendo um pouco mais. Esse personagem aqui. Que é o Ryu do Street Fighter. Estou botando ele da versão Street Fighter 2. Que provavelmente você encontra também no Street Fighter 3. E no Street Fighter 4. E no 5 também. Só que ele está mais com cara do Street Fighter 2. Do que para Street Fighter 3. Posteriores. O Alpha nem tanto. Porque no Alpha. Ele usa uma fita branca. Mas eu deixei mais ou menos ele assim. Para você ter uma noção de. Desenhar um personagem. E eu peço também que vocês. E você está vendo que ele está mais ou menos. Desproporcional. Que nós dizemos. Geralmente no Street Fighter. Os personagens vêm desproporcional mesmo. Geralmente. Porque as vezes o homem fica mais largo. As vezes a cabeça fica mais. Fica pequeno. Maior. No Street Fighter é assim. Agora tem outras versões de jogos. Que os personagens tem mais proporção. Do que. O próprio Street Fighter. No Tec. Meio. Os personagens são proporcionais. No The King of Fighters também. Os personagens são mais proporcionais também. Só no Street Fighter. A partir do Street Fighter 1. Street Fighter 2. Até que voltou um pouco mais de proporção. Street Fighter Alpha também. Mas. Preservou a. Uma parte que não são proporcionais. que deixaram os caras muito musculosos. Assim para facilitar mais o ataque. E a versão de T-B ainda. Que é totalmente desproporcional. Ficou interessante também. Com o tamanho de bebezinhos. Acho que ficou na proporção de bebezinhos. Os personagens. Até Rio. Ficou uma gracinha. Chunin também. Boyga. Olha aí. O Pocket Fighter. Na versão. Do console de Playstation 1. Então. No arcade. Super Gen Fighter. Mini Mix. Tem a versão. Também de. Puzzle. Super Puzzle Fighter 2. Turbo. Que é o de. Tipo Tetris. Mas de luta meio Tetris também. Que é o de estourar. Pedrinhas. Esse jogo vocês vão gostar. Apesar que você também. Pode jogar aí o Street Fighter 4. 5. 6. Dessas. Tridimensionais. Além do. Street Fighter 1. Que é uma versão. Que é só de sincronização. Para o Sotahadu. Que é. Chorio. Que é. Tzumak. 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 É assim. O nome. Mas se vocês. Usar. Tzumak. Só que antigamente. Era chamado de. Dragon Punch. Dragon Punch. Dragon Shoot. Esse que é. Dragon Kick. Que é o. E o outro. Era o. Dragon Power. Era a técnica de Yu. Que é o. Dragon Power. Dragon Punch. Dragon Kick. O Dragon Punch. Era o Shoryuken. Dragon Power. É o Hadouken. E Dragon Kick. É o. Tzumak. 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 Alguma coisa assim. É um nome complicado. Mas é. Os nomes que eles usam. Nas técnicas. Tzumak. 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 Aí você. Pode jogar à vontade. Esse jogo aí. É massa ver esse jogo aí. De Street Fighter. Que é interessante. Para também. Vocês jogarem. todos esses jogos justos que vocês gostam vocês que são fãs de Street Fighter vocês que são fãs de Ryu, vocês que são fãs de Street Fighter permaneça nesse canal permaneça nesse vídeo, se inscreva no meu canal gente não esqueça de dar um like não eu quero aqui o verdadeiro fã de Street Fighter eu quero ver aqui os striteiros, os jogadores de Street Fighter aqui, pode vir aqui assistir meus vídeos e aprender a desenhar Ryu e outra versão que eu fiz, outra versão de Ryu também, eu até deixei no short tem uma outra série também que eu desenhei que foi a versão do Street Fighter 6 que ele está descamisado com a sua calça e a faixa preta na cintura com um pano, e carregando um pano assim, entre o corpo dele um pano vermelho além que ele preserva a fita e ainda está de barba ele, porque já é coroa é o rio coroa aí passa lá pra vocês verem como eu desenhei Ryu que eu fiz do meu jeito Ryu, e esses rios aqui também estou fazendo do meu jeito, da forma como eu estou vendo mas também vou ter que botar mais detalhes nesse cabelo dele, nessa fita pra encaixar que era pra desenhar a fita primeiro e não desenhar a fita só desenhar o cabelo dele depois fui botar a fita por cima não prestou muito aí eu vou dar um jeitinho nisso daqui então você pode olhar o link da televisão que tem aí no meu blog que aí você lê meu blog que esse canal nasceu no meu blog me siga no Instagram e no Cuepp e veja aí também o resto do link da televisão e tchau e foi e aí e aí